Wilson Lima não construiu casas populares, não fez novos hospitais e nem obras para melhorar a vida das pessoas. Não cuidou da segurança nem da saúde dos amazonenses. No governo de Wilson, a pobreza e a fome aumentaram. As mortes violentas bateram recorde. O desastre na pandemia deixou um saldo de mais de 14 mil mortes e vários casos de corrupção, que Wilson precisa muito explicar. O Amazonas não merece isso. Não deixe o atraso continuar. Para crescer, tem que mudar. Vote 15.